Salve, salve, amigos da Criptomoeda! Joe Cripto na voz, editor desse canal da Cripto News. Vamos com mais um vídeo? Vamos falar agora aqui de uma plataforma de investimento que anda articulando muito bem e está com muita seriedade, muito efetivo, motivo pelo qual teve um bom desempenho em mercado de baixa, mercado de 2022, um mercado sangrento. E agora iniciando em 2023 com uma boa colocação em relação à plataforma de negociação, e ranking por volume de negociação e tudo mais, aquela coisa toda. Bom, e é isso, tá? Essa plataforma aqui, patrocinadora da Juventus, de futebol clube, assim também como tem parceria com o Messi agora, ou seja, o negócio aí cresceu mais ainda, né? Antigamente era só a Juventus que tinha aí e essa plataforma não tinha esse tanto de seguidores, né? Que é o mais interessante, né? Eu tenho que buscar aqueles vídeos antigos, antes que já tinha listado o Baby Dogecoin, naquela época lá, né? Eu lembro que tinha pouquinhos seguidores, pouquinhos mesmo, tá? E é um perfil que veio aí criando vários, vários perfis aí para diversos locais, né? E foi aí se ramificando e tudo mais. Foi chegando, né? A gente foi falando, falamos bastante na época mesmo. O perfil foi elaborando, foi elaborando, foi crescendo na sua, quietinho, trabalhando bastante. E agora está tendo um resultado extremamente positivo. Se a gente vir aqui ao lado aqui das plataformas de investimento aqui, colocação, pontuação, né? Em relação a volume também e tudo mais. A gente tem a Binance em primeiro, Coinbase em segundo, com a distância não muito longe da Kraken, que já está encostando um pouco na Coinbase. O Coin tomou aí o quarto colocado. Bitstamp que não colocou aí, não declarou suas reservas, está aqui em quinto colocado fixo ainda. Bitfinex também cresceu bastante, OKEx. A Bebezinha, a Binance US que caiu bastante, estava sempre por aqui em quinto e sexto, né? Em quinto, sexto ou sétimo colocado, agora está lá em nono. Essa daqui também subiu bastante. E olha ela aqui, em décimo primeiro colocado, né? Ou seja, virou uma das grandes, né? Lá da forma de investimento aí, o volume e tudo mais. Mas provavelmente tem uma plataforma bem adorável, que faz com que a galera consiga aí ter mais afinidade de operar lá. Bom, seguido por vários turques aí, diversas comunidades também, está aí, né? Turques aí, o Lobby, Doge, o SHG, Pitbull, outras plataformas de investimento também visam seguir eles, né? E é isso, né? E a tendência vai se aumentar, evidentemente, já que o hype está bem notório. Bom, vou fazer esse vídeo porque o Boni, a Alça Shiba e o Token de Governança Shiba foi anunciado, foi listado e já está aqui a informação 11 horas atrás. Onde trouxe a informação que listou, se eu não me engano, na área de inovação, não é isso? Está aqui, ó, a nova listagem do Boni diretamente parindo com dólar e tudo mais. Está lá, né? O negócio na área de inovação. O listamento será amanhã, de fato, né? Acho que é isso, né? Segundo aí, enfim, aqui tem que traduzir, rapaz, mas não dá para traduzir, meu inglês ainda está em curso. Já estou fazendo curso de inglês, galera, mas como a gente está do zero, está um pouco difícil, né? Mas aqui, aparentemente, 2 de fevereiro, e aqui está o horário, 9 horas da manhã e o UTC, né? A diferença é basicamente de 3 horas, né? Então vai ser, eu acredito que é 3, mas para frente, né? 9, 10, 11 horas, talvez, Brasília, né? Eu acredito que é isso, eu posso estar muito errado, mas está aí. Na área de inovação, o Boni foi listado, né? Essa oportunidade de estar ganhando dentro dessa plataforma de investimento que no mercado de baixa conseguiu se colocar em uma boa colocação e agora em mercado de alta tem tudo aí para brigar por aqui no top 7, basicamente, né? E é isso, né? Coisas interessantes acontecendo. O Boni vai ser usado aí como token primordial aí em relação à taxa de gás em relação a Shibari, Shiba Inu, hein? Shibari é a camada 2 Shiba aí que tem como objetivo jogar Shiba aí para 0,10 centavos de dólares. Por isso que é muito importante acompanharmos esse movimento do Boni recebendo essa listagem dentro dessa grande plataforma de investimento. É isso. Bora lá mandar um salve aqui para vocês, inscrito está sempre interagindo aí, tá? Um abraço para Davidson, um abraço aqui para Alessandro, um abraço aqui para o Robô Trader ainda pedindo para que eu pudesse falar aí do Shin, né? Eu estou dando uma olhada em Shin, mas não estou vendo movimentação interessante por lá, né? Eu costumo trazer aqui algo interessante, né? Algo assim que chame a atenção mesmo, para a gente poder debater e ter um assunto em cima. Não só fazer um vídeo e acabar sendo só um vídeo. Eu já fiz um vídeo de Shin já, né? Se eu não me engano, é aquele projeto lá de uma rapaziada aí, se eu não me engano, participava do Google, participava de algum lugar importante aí e acabou criando aí essa cripto, né? Que só teve aí uma desvalorização absurda no longo prazo. Bom, Rodrigues, um abraço, um abraço aqui para o Nego Dark, o Kratos também, um abraço, Alexandre Souza, tá? Um abraço também aí, estamos ainda em sete dias, Daniel, Jair, né? Jair Lendário, sempre comentando em todos os vídeos, isso que é interessante nele. Aparece aí na live, Jair, para me te dar um admin aí no canal, hein? Um abraço, Salomão, um abraço, Rodrigo, Luiz Carlos Lendário, estamos juntos, Davidson novamente, né? Um abraço aqui para o Felipe, o Jair Lendário novamente, finalizando aqui no Daniel e o Jair Lendário novamente. Seu comentário é extremamente importante, comente nos próximos vídeos. Estamos juntos, é nós, um abraço. Fui! Fui!